E aí pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu sou o Paulo Vitor, estou aqui para mais uma live ou mais um vídeo e hoje, como você já deve ter lido no título, hoje estamos falando sobre a inveja então já com isso aqui de logo de começo, se eu falar no final, a pessoa pode ter saído do vídeo peço que você deixe o seu like, se inscreva e se puder compartilhe com seu amigo ou sua amiga que esse daí já vai ajudar muito. Já para começar, se cada pessoa que assistir o vídeo compartilhar com pelo menos uma pessoa vai dobrar o número. Então, por favor, me ajude aí que dá muito trabalho fazer esse tipo de vídeo, pesquisar e tal e é isso. Eu vou aguardar um pouquinho aqui para o pessoal chegar aqui na nossa live e vou ativar aqui o campo dos comentários, que senão não aparece nada e como vocês devem ter visto aqui, nós estamos de outra perspectiva, né? Geralmente fica um fundo verde assim, só que hoje eu resolvi mudar um pouco e é isso. Vou aguardar aqui o pessoal se chegar Então, o bom é que em vídeo pode cortar nessas partes que tem live daí Ah, já sei algo que eu posso fazer depois. Enfim Você tem que falar mais alto que sem o seu microfone. Ah, eu esqueci. Então eu vou falar um pouquinho mais alto aqui, vou aumentar o tom aqui da minha voz porque eu estou falando muito baixo, porque eu estou sem microfone ou... então fica meio ruim aí. Então tem que falar aqui mais alto. Eu esqueci de colocar ele. Enfim... Será que eu pergunto? Será que funciona? Beleza, então aí é mais. Estamos aqui com a colaboração da nossa produção ali, que está aqui nos auxiliando no que ela pode. E é isso. Vamos aguardar aqui. Já estamos aqui com a companhia de Otávio Mira. E aí, Otávio, tudo bom? Que Deus abençoe sua vida a cada dia mais e mais. E daqui a pouco nós começaremos o assunto de hoje, que é sobre a inveja. O que a inveja pode causar, no que ela pode prejudicar. E é isso. Então, a produção já está trazendo aqui. Pega o meu fone, pega o meu fone. Está em cima do seu fone. Se não estiver lá, pergunta para falar, Paulo. É. Enfim, o foco dessa câmera aqui está um pouco bugado. Então você vê que dá umas desfocadas, assim, dá umas tremenda na imagem. Por favor, ignore, por causa que a câmera aqui está um pouco estranha, o autofoco dela. Então, por favor, segure um pouquinho. Se segure aí na cadeira, que nós já vamos para a nossa programação. Enfim, se você quiser ver estudos, né? Mais estudos como esse, você vem aqui nesse Facebook toda quarta-feira, às 8 horas, Facebook Paulo de Almeida Farins. Você vai encontrar toda quarta-feira um estudo aqui para você, dos mais variados tipos, desde contando a história de Moisés e de outras figuras bíblicas, até estudos como esse aqui que eu estou trazendo hoje. Que eu acho que é bem variado esse aqui, acho que é o mais... O mais... O mais... Qual eu poderia ter diferenciado? E eu estou dando. Valeu, produção. É nóis. Deixa eu desenrolar aqui o cabinho. Agora, vamos ver se meu áudio melhorou. Deixa eu colocar o fone para ficar mais bonitinho aqui. Para parecer, né, que eu estou ouvindo alguma coisa. Ah, já estamos aqui também na companhia da Maria. Olá, Maria. Sempre está aqui em nossa live. Não importa qual seja, se fosse minha ou do meu pai. A Maria está sempre aqui. Então, e aí, Maria? Deixa eu já fazer uns negócios aqui. Pronto. Eu acho que... Eu já consegui dar uma retida aí no público. Então, acho que já podemos iniciar o estudo de hoje. Então, nós estamos aqui. Qualquer coisa a produção irá me corrigir aí. Então, vamos lá. Eu vou trazer um pouquinho sobre José, né? José, rei do Egito e tal. Eu sei que eu já falei sobre ele, só que eu contei um ponto da história dele em que ele já... Enfim. É um estudo bem antigo. Eu acho que era um dos primeiros, né? Nem tinha canal ainda. Não tinha nada. Daí, eu trouxe esse estudo. Enfim. Vamos lá, então. Vamos trazer um pouquinho sobre a história de José. José, ele mesmo. Meu áudio está bom aí, produção? Eu não sei. Está bom? Obrigada. Enfim. Vamos lá, então. Como você já deve ter imaginado, né? Nós vamos falar sobre o inverso. Só que para... Eu quero trazer um contexto para isso. Eu quero trazer um pouco de contexto. Quero dar um exemplo aqui. E que exemplo melhor, né? Do que José. Por causa dos seus irmãos e tal. Enfim. Vamos contar um pouquinho sobre José. O que eu poderia trazer primeiro? Vamos lá, então. José, né? Era um dos últimos filhos do seu pai, né? Um dos últimos e tal. Só que os irmãos mais velhos dele, né? Tinha muita inveja dele. Muita. Você não tem noção. E não era aquela inveja tão, sem motivo assim. Era por causa que ele era, entre aspas, o preferido do pai dele. Entendeu? Tudo que o pai tinha de melhor, ele dava para o seu filho. Melhor burro. Melhor cavalo. Ou seja, o que for. Melhor túnica. Melhor tudo. Então, ele era, como eu posso dizer, o privilegiado, o queridinho do seu pai. Daí os irmãos dele ficavam com ódio, sabe? Ficavam com aquela sensação de, o moleque chato, eu nasci antes, eu merecia mais coisa que esse moleque, esse mimadinho, enfim. Daí, né? José tinha um irmão caçula, só que ele não importa muito para essa história. Ele tinha um irmão caçula e tal. Você vê, ele não era o caçula caçula. Ele tinha um irmão caçula. Quem diria, né? O mais novo. Semi mais novo. Estava lá, né? Eles eram, como eu posso dizer, meio que nômades, né? Eles moravam no deserto, assim. Então, um certo dia, o pai dele, né? Foi lá, chegou para o seu filho e falou, José, vem aqui, eu quero lhe dar um presente. Daí, José, né? Deve ter ficado, nossa, obrigado, pai. É nóis aí, ó. Nóis amigão aqui para sempre. Opa, caiu o fone aqui. Calma aí, deixa eu colocar aqui. Então, ele ganhou um presente de seu pai, só que não era um presente qualquer. Era uma túnica. Só que não era uma túnica qualquer. Era uma túnica muito bonita. Uma túnica cheia de estilo e tal. E os irmãos dele já, ó, cresceu o olho na túnica do irmão. E o irmão dele sempre tinha um sonho, um sonho bem estranho aí, sabe? Aquele sonho estranho. Aquele sonho que para você não faz sentido nenhum. Então, José, ele sempre tinha esses seus sonhos e sempre ia contar para a sua família e tal. Daí, os irmãos dele começavam a sentir mais inveja porque os... como eu posso dizer? José sempre queria dar um significado para o sonho dele. Por exemplo, eu vou tentar lembrar de um aqui. Pior é que eu estou sem memória para lembrar aqui. Enfim. A lua, o sol se encorvado. É. E dentro dele também as estrelas que representavam. Obrigada aí, produção. A produção aí sempre nos ajudando, é nóis. Ela acabou de me lembrar de um aqui que eu vou reproduzir o que ele falou aqui, só que mais alto. Onde o sol e a lua e as estrelas que representavam os irmãos dele se curvavam perante ele. Então, os irmãos dele começavam a sentir mais inveja. Por quê? Ô, você é o mais novo. Você acha que a gente vai se curvar? Você? Está viajando. Enfim. Daí, ele tinha esses sonhos assim, acoláis. Só foi crescendo a inveja. Só foi dando aquela cutucadinha assim. É, o Moisés, ele estava cutucando o urso com a vara curta sem saber. Então, estava... Ah, o José, meu... José, desculpa, correção aqui. José, eu falei Moisés, nossa. Então, daí um certo dia falou assim, o seu pai chegou, né? E falou, seu pai não, né? O pai de José. Chegou para ele e falou, Filho, eu estou um pouco preocupada com seus irmãos e eu quero que você vá lá checar se eles estão bem, se está tudo bem com eles, sabe, ver se eles estão fazendo um bom trabalho e tal. E o José, ele falou, beleza. E foi. Chegando lá, né? Ele falou, opa, irmão, está tudo bem aí? Está de boa? E os irmãos, eles tiveram uma grande ideia. Opa, José está aqui e o pai não veio. Hum... Então, eles tiveram uma grande ideia, que era pegar José, jogar ele num poço sem água, um poço seco, sabe? Jogar ele lá no fundo e deixar ele lá. E jogaram ele lá e fazer o quê, né? O que ele ia fazer? Chamar o pai dele? O pai dele estava longe. E depois de um tempinho, né, José lá no fundo, os irmãos, eles acabaram tivendo outra ideia melhor ainda. Olha só, olha só. Duas ideias brilhantes em um só dia. Parabéns aí para os envolvidos nisso. E a ideia era, pô, está passando uma caravana ali de escravos. Vamos vender nosso irmão ali, ó. Pô, carinha ali. Para esse árabe. Vamos vender ele ali para o árabe. Daí, todo mundo concordou e venderam o irmão dele. E fazer o quê, né? E eles precisavam de alguma desculpa para o irmão deles ter sumido. Que desculpa seria? Eles pegaram a túnica bonita de José mancharam ela com o sangue de animal. Fizeram alguns rasguinhos aqui e ali. Chegaram chorando para o seu pai, né? Passando aquela cebolinha perto do olho. E chegaram lá chorando em prantos. Falando, pai, nosso irmão foi atacado por um animal feroz. E nós chegamos muito tarde, não conseguimos salvá-lo. Aqui está a túnica dele de prova do assassinato, quer dizer, da morte dele. Está aqui, ó. Bem real, né? Você vê aqui que tem até uns rasguinhos aqui que foi o... Não, foi o animal ali que fez. E o pai deles, né? Obviamente, acreditou. Porque os irmãos dele não teriam motivo para mentir para o pai, né? Porque não teria nenhum motivo, assim. Não tinha nenhum motivo à frente, tal. E é isso. Eu contaria mais da história, só que esse é o ponto que eu quero pegar da inveja. Vamos lá, então. O que nós podemos trazer à tona sobre esse pequeno... Sobre essa pequena história aqui. Vamos lá, então. Primeira coisa. A inveja mata. Eu acabei de falar o óbvio, né? No caso, não matou José, mas fez com que ele desaparecesse. Você vê, né, pai? A inveja foi tanta que eles chegaram ao ponto de jogar o próprio irmão dele, sangue... Eu não sei se era sangue do sangue e tal. Jogaram ele num poço e depois venderam ele para um completo desconhecido que até onde ele sabe poderia matar o... Poderia matar José. Você vê, né, o ponto que a pessoa pode chegar para... Como posso dizer? Conseguir o que ela quer. Pode passar por cima de qualquer um e todos. A inveja é uma... Como posso dizer? Uma emoção bem poderosa. Isso daí é um belo exemplo disso. Você teria a coragem de pegar seu irmão ou irmã, vender ele e ele ficou por isso e ainda chegar lá para o seu pai. Nossa, pai, ele morreu. Ela morreu aí, ó. Ha, ha. A que ponto os irmãos eles chegaram de inveja para fazerem isso? A inveja, ela é uma das sensações mais destruidoras que tem. Por exemplo, vamos supor aí, eu conheço um caso aqui que foi brasileiro, inclusive, passou no jornal, acho que ano passado, mas até hoje eu lembro, isso é engraçado que foi. É o seguinte, tinha um rapaz lá, né, que ele sempre ia para as baladas junto com a sua namorada, daí um dia a namorada dele, né, viu uma mensagem no celular do namorado pedindo para eles saírem para uma festa, sabe, convidando, falou, bora para o rolê, aí, pá. Da namorada dele ficou tão histérica, mas com tanta, ao invés de, tipo, achando que estava saindo com outra, com raiva, ao invés de tudo, que ela matou o namorado a facadas. Daí, depois de um tempo, depois dela ter feito isso, né, ela continuou investigando o WhatsApp dele para ver, sei lá, o que tinha mais mensagem assim, e ela viu que na mesma mensagem que estava convidando o namorado dela, estava convidando ela. Você vê aí que a inveja, ela destrói tudo, por onde ela passa, ela destrói e ainda, nesse caso aí, você perdeu o namorado e ainda vai presa. Bobeira, né? Então, tudo isso por causa de inveja, raiva, ódio, e a inveja, ela cega você, entendeu? Ela pega você por trás e te cega, fazendo com que você não enxergue a situação como um todo. Por exemplo, se os irmãos, eles tivessem pensado mais um pouco, eles não teriam feito isso, é lógico, né, imagina? Então, é isso. Eu já gostaria de dar o salve, isso que na última live eu esqueci, desculpa aí para todo mundo que nos acompanhou, e eu acabei esquecendo de falar, então, eu já vou dar aqui, um salve para a Maria Antônia, e aí Maria, agradeço a Deus pela sua vida, para a Vera Zanin, que eu não sei se está aqui hoje, mas provavelmente está. Então aí, Vera Zanin, obrigado aí pela sua companhia, sempre nos ajudando aí, e se você não sabe, a Vera é uma diácona, diácona, bem importante aqui, ela sempre ajuda a gente no que ela pode e tal, e também estamos na companhia da Gisele, e aí Gisele, também da Maria Lúcia, Olá Maria Lúcia, tudo bom com você? E deixa eu ver quem mais aqui, o Otávio, e aí Otávio, e pelo visto estamos na companhia dessas pessoas, a produção pode conferir para ver se tem mais alguém, se eu não esqueci de ninguém. Calma aí, ela está conferindo a gente. Então, por enquanto, até esse momento, esses foram os salves da noite, e... Alguma pergunta? Alguma pergunta? É isso. Se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, vocês podem colocar aqui no campo dos comentários, ou melhor ainda, se vocês tiverem alguma sugestão para o próximo estudo, vocês podem estar trazendo aí nos comentários, podem estar trazendo o que eu estarei, é... o que eu posso dizer, mostrando, né, no próximo programa. Por exemplo, eu quero que você conte sobre sofonias, o livro de sofonias. Então, vai lá, né, dá aquele resumão clássico e explicação. Ou você quer que eu traga sobre Apocalipse, que eu acho bem difícil conseguir. Enfim, é você dar aí sua sugestão. E é isso. Então, produção já conferiu aí? Tem mais alguém? Não? Então, é isso, galera. Eu acho que eu vou estar finalizando aqui. A produção gostaria de aparecer hoje, ou... Deixa eu falar. Não, ela está... está a comer, né? E aparecer, comer, né, é chato. Daqui a pouco, eu revelo aí pra vocês o que ela está acompanhando. Quando chegar um milhão de likes, eu revelo que ela está comendo. Então, vamos lá, vamos lá. Cadê os likes? Tô brincando, galera. Eu vou finalizar por aqui. Até a próxima live, até o próximo vídeo. Que Deus esteja contigo. Até esse próximo momento de comunhão. É isso. Valeu, falou e tchau.